Música No Delícias da Cozinha de hoje você vai aprender a fazer um arroz à grega, daquele de dar água na boca. Anote os ingredientes. Pra isso a gente vai precisar de 3 xícaras de arroz, 6 xícaras de água, 1 caixa de uvas passas, queijo parmesão ralado, 5 colheres de ervilha, 1 colher de manteiga, óleo, pimentão, cebola, salsa, cebolinha verde, cenoura a gosto e sal a gosto. Vamos começar a preparar. Leve uma panela ao fogo com água, sal, um fio de óleo e espere ferver. Música Adicione o arroz, coloque em fogo baixo e deixe a água secar. Música Vamos pegar outra panela, colocar a manteiga até derreter. Música Aí colocamos a cebola até ficar douradinha, mas não deixe passar muito do ponto pra não dar aquele gostinho de queimado. Música Em seguida já pode colocar a cenoura ralada, dando mais uma refogada. Agora coloque a ervilha e por último as uvas. Mexa, mas tome cuidado pra que as ervilhas não amoleçam muito. Música O refogado já tá pronto. Pegue um refratário, junte o arroz ao refogado e mexa com cuidado. Música Adicione o queijo ralado, dê uma mexidinha, o pimentão e misture mais um pouco. Música Leve ao forno 180 graus por cerca de 10 a 15 minutos até derreter o queijo. Música Agora já pode adicionar a salsinha e a cebolinha a gosto. Esse arroz fica uma delícia, agora é só saborear. Música 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 Música